Caroline, eu tô parado em um dos meus lugares preferidos no mundo, cercado de comida, música, de arte. E eu só consigo pensar no quanto eu quero mostrar tudo pra você. Talvez um dia você me permita. Tchau, tchau. Aníbal, mano. Cracaço de bola, Aníbal Moreno. Você é louco? Joga demais. Vamos, Luiz Guilherme.